Fala nação, você que vai vir ao estádio Santa Cruz nesta quinta-feira às 8 horas da noite para assistir a partida da segunda fase da Copa do Brasil entre Botafogo e São Raimundo. Confira agora como é que estão os portões de entrada para essa partida. Lembrando que tem promoção de ingresso para esse jogo. O torcedor pagará R$ 10,00 na arquibancada com R$ 65,00. Então, não deixe para a última hora, garanta o seu ingresso e também chegue cedo ao estádio e evite filas. Pelo portão 2, os proprietários de cadeira cativa e camarote entrarão por este portão. No portão 3, terão acesso os torcedores do plano tricolor, bronze, prata, ouro e VIP. Enquanto no portão 4, entrarão sócios torcedores dos planos bronze, prata, ouro e VIP. Já no portão 5, entrarão sócios torcedores dos planos prata, ouro e VIP. E no portão 7, entrarão sócios dos planos ouro e VIP. Já para a torcida visitante, acessará o jogo pelo portão 10.